Atenê, mármores encontrados de granitos, nada como uma família grega da própria Grécia. Domina a Grécia, conhecimento e cultura para trazer os melhores mármores gregos. Aliás, não só gregos e italianos, mas os italianos. A diferenciação da Atenê é a qualidade das pedras, as desas pedras exclusivas que eles conseguem, o polimento e o que você pode fazer. Decoradores, arquitetos, gente, pelo amor de Deus, venha para cá porque faz coisas belíssimas. Olha, só para você ter ideia, esse mármore aqui é um cerpejante italiano. É exclusividade da Atenê, é uma mármora que vai muito para o Japão e eles conseguiram. Olha o tamanho da peça, né? Parece uma madeira toda maravilhosa. Bom, aqui você tem uma variedade enorme, né? Você pode ficar horas aqui que você não vai se cansar. Eu queria passar para você o preço de algumas peças para você ver como é acessível, né? São fisos belíssimos, de muita categoria. Eu vou te durar a vida inteira. Olha, o Brancotassus A4, o gregos, 15 por 30 e meio, sai R$ 19,80 ao metro quadrado. Um preço sensacional. O Cinza Livere, R$ 30,50 por 30 e meio, olha que coisa linda. R$ 39,80 ao metro quadrado. E o Santa Anis, R$ 30,50 por 30 e meio, R$ 65,00 ao metro quadrado. Você pensa que é só? Não, vem aqui. Olha, aquarela, eu não me canso de falar. É um mármore industrializado, que é um tipo de mármore com resina, que forma, assim, tonalidades e efeitos contácticos. Tem uma durabilidade estupenda. Olha, você tem que ir até aqui. Conheça a aquarela para depois você quebrar a cabeça e pensar quanta coisa boa você pode fazer. Projetos com computador, pias, lavatórios, qualquer peça em mármore que você quiser, eles vão executar. Olha, realmente é infinito. Eu vou voltar várias vezes ainda para você conseguir ter ideia aí da sua casa, de quanto é legal aqui. Atene a Avenida Patempo, 1004-366-08883. Fone, segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h. Atene? Ficou.